Muito bem, muito bem, estamos aqui na TV Comunitária de São Paulo para gravar mais um vídeo da semana. O vídeo da semana, como todo mundo sabe, tem entre 10 e 12 minutos e nós sempre tratamos de um tema, de um fato, de um personagem, de uma questão ideológica, política, histórica, etc. Hoje nós vamos falar de uma instituição importante que é o FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, com sua presidenta Renata Miele. Renatinha, muito obrigado pela sua presença. O que é o fórum, desde quando existe e me aponte três ou quatro eixos de sua atuação. Obrigada, Franzin, obrigada a todos aí pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre o FNDC. O FNDC está completando 25 anos de existência, agora em 2016. Foi criado no período de mobilização da sociedade para participação no processo da constituinte. Então, naquele momento, várias entidades, principalmente ligadas às questões relativas à comunicação, então, entidades de jornalistas, de radialistas, outras entidades ligadas ao campo da comunicação, direto ou indiretamente, o Conselho de Psicologia, enfim. Uma série de organizações se reuniram para tentar incidir na discussão que estava acontecendo sobre comunicação dentro da constituinte. E desse embate, então, houve aí uma elaboração conjunta e nós tivemos o fórum, que naquela época ainda não estava constituído tal qual, mas essas entidades, então, deram sua contribuição de alguma maneira para o capítulo da comunicação social que consta da Constituição. E passado esse período promulgado a Constituição, essas entidades perceberam que a luta pela democratização da comunicação no país exigia a manutenção dessa articulação, né? De um fórum que articulasse as mais diversas entidades do movimento social, já que a comunicação diz respeito a vários campos, né? E, então, se constituiu o fórum. O FNDC, portanto, é constituído por dezenas de entidades. Então, participam do FNDC hoje mais de 80 entidades nacionais da sociedade brasileira, MST, Conselho Federal de Psicologia, Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, AUGT, Então, movimento sindical bastante bem representado dentro do FNDC, União Nacional dos Estudantes, Abong, Inesc, Então, são, olha, dezenas de entidades nacionais E mais de 450 entidades regionais de todo o país, né? Então, o FNDC é essa articulação dessas entidades. E três eixos de atuação do FNDC são, principalmente, Essa questão da luta pela regulamentação da Constituição brasileira, Para garantir que as diretrizes democráticas que estão inscritas na Constituição Possam permitir um ambiente mais plural e mais diverso na comunicação do nosso país. A luta hoje pela liberdade na internet, Eu acho que a pauta da internet é uma pauta moderna, Dos tempos atuais e que exige tanto empenho e dedicação. E no momento político que nós estamos vivendo hoje, A luta em defesa da democracia contra o golpe, E, como eu tenho dito sempre, a primeira vítima de um golpe Sempre é a liberdade de expressão, Portanto, a luta contra a censura em defesa da liberdade de expressão. Perfeito, perfeito. Estamos falando hoje com a Renata Miele, Que preside o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. A gravação é feita no dia 24 de agosto. A data de hoje marca 62 anos do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Acossado, perseguido, atacado de forma implacável Pelo Carlos Lacerda, pela imprensa Globo, Seu Roberto Marinho, pela mídia de então, pelos patrões da mídia. Portanto, a mídia não é democrática faz muito tempo. Eu tenho este velho livro aqui, Manuseado e gasto porque eu consulto com frequência, Que é a Constituição Brasileira, a Constituição Cidadã, Segundo Ulisses Guimarães. E verifico aqui, Renatinha, que há quatro artigos Que versam sobre comunicação social. Do 220 ao 224. Um dos artigos tratam da concessão pelo poder público De rádios e TVs. Porque no Brasil fala assim, O fulano é dono da emissão de TV. Não, ele é um permissionário. Então, eu queria saber por que não se mexe na caixa preta Da permissão e da concessão de canais de rádio e TV no Brasil. E se o fórum tem posição sobre isso? Temos uma posição bastante enfática a respeito disso. Não se mexe porque, como você mesmo lembrou, Desde que surgiu a televisão é um poder político e econômico, Talvez dos mais poderosos do nosso país, né? Já derrubou o presidente, já matou o presidente, Já afastou o presidente, já elegeu o presidente. Portanto, a classe política tem muito medo de enfrentar os meios de comunicação, Em particular, a radiodifusão. E, infelizmente, a sociedade brasileira ainda não tem o conhecimento necessário Sobre os aspectos que envolvem essa questão da comunicação. Porque eles não percebem a comunicação como um direito. Então, uma pesquisa de dois anos atrás, da Fundação Perseu Abramo, A primeira, que foi buscar saber como as pessoas viam a comunicação, Mostra que a esmagadora maioria das pessoas não sabem que as emissoras são concessões públicas. É isso, as pessoas pensam que o canal 5 é do Roberto Marinho, Que o canal 4 é do Silvio Santos e assim por diante. E não, essas são concessões públicas, é um processo de licitação. Aliás, é uma concessão que tem começo, meio e fim. Portanto, um amigo bastante querido, que é o professor Laurindo Lalo Leal Filho, Ele costuma dizer sempre que, quando a gente vai numa estrada, E é uma concessão, quando você entra na estrada, tem uma placa dizendo, Início da concessão para consórcio tal, né? E você tem aquela informação. E no intervalo comercial das emissoras de televisão, deveria ter. Esta emissora é uma concessão pública otorgada no dia tal, Com vencimento no dia tal. Porque quando vence aquela concessão, Outro agente econômico pode participar da licitação e pode ganhar. Portanto, a Rede Globo pode deixar de existir. Não porque eu quero que ela deixe de existir, Mas porque outro agente econômico pode ocupar aquele espaço. E porque é a lei. Só que há irregularidades imensas nesse campo, né? E como o poder público tem medo de enfrentar as irregularidades, Que são inúmeras, desde o arrendamento de horário, Que algumas emissoras arrendam até 22 horas do horário. Meu Deus. E uma concessão é algo personalíssimo, né? Se o Estado está concedendo a você o privilégio de explorar aquele canal, Você não pode passar isso para terceiros. E isso é uma farra, né? Além disso, viola, ultrapassa em muito o tempo destinado à publicidade. Porque eu até posso comprar um horário publicitário, Mas uma emissora só pode veicular até 25% da sua grade de publicidade. Então, são inúmeras irregularidades. O FNDC atua junto a isso, tentando combater, denunciar. Mas é uma luta bastante difícil. Muito bem. Estamos falando hoje com a Renatinha Miele, Que preside o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Renatinha, rapidamente, nós estamos aqui num ambiente de TV comunitária. Qual a relação do Fórum com as TVs comunitárias? Existe? É efetiva? Existe. A gente tem as entidades nacionais ligadas à radiodifusão comunitária, Afiliadas, ao FNDC. Nós temos hoje no país um problema muito grave envolvendo o direito à comunicação No campo da comunicação comunitária. Então, um dos problemas é que as emissoras comunitárias, Tanto de rádio quanto de televisão, vivem amíngua. Porque a legislação é completamente absurda, Por pressão dos radiodifusores privados, Impedindo que as emissoras possam receber recursos, Veicular algum tipo de publicidade, Mesmo que seja da comunidade da qual ela está inserida, Prestando um serviço para aquela comunidade. Então, a gente tem essa agenda da comunicação comunitária bastante forte. No último período, nós estávamos acompanhando muito de perto o debate Em torno dos canais da cidadania, Que iriam permitir o fortalecimento das TVs comunitárias, Mas que agora não sabemos que rumo vai tomar. Agora houve um golpe paraguaio no Brasil, E evidentemente que aquilo que tiver verniz popular, Coisas que tenham ligação com interesse público, interesse nacional, Entrarão, tudo aquilo que tiver, entrará na linha de tiro. Renata Miele, presidenta do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Estamos já caminhando para o final aqui do programa, Aliás, estamos já caminhando para o final do vídeo da semana, Eu queria saber que debates vocês fazem no fórum relativo ou relativos à imprensa sindical. Se vocês consideram que a imprensa sindical é um dos, digamos, Instrumentos de Democratização da Comunicação. Sem dúvida que sim. A gente considera que todo instrumento de comunicação popular é um instrumento que contribui para garantir pluralidade e diversidade. O segmento dos trabalhadores talvez seja um dos mais invisibilizados pela mídia hegemônica, Porque a pauta dos trabalhadores não comparece na mídia hegemônica, E se não for invisibilizado, aparece para ser criminalizado. Então, a nossa luta cotidiana por diversidade, pluralidade, Em defesa de uma comunicação pública forte, Em defesa de uma comunicação comunitária forte, Também se desdobra na luta pelo fortalecimento dos vários sistemas de comunicação, E que hoje circulam principalmente pela internet. Por isso a gente tem fortalecido muito também o debate em torno do marco civil da internet, Da garantia de que você possa ter seus direitos como usuário da rede permitidos. Não sei se você ficou sabendo, Um provedor da internet tirou do ar ontem, Ficou por 40 horas fora do ar um site, O Conexão Jornalismo, Sem medida judicial. Então, se eles começam isso, Uma censura viola o marco civil da internet, E a gente está observando isso para impedir que isso aconteça Com os veículos das centrais sindicais, Dos sindicatos, do movimento sindical, Que é fundamental para dialogar com o trabalhador, A sua agenda política, Dos seus direitos, Que não vamos esquecer, Também estão sendo alvo de ataques profundos Pelo golpe em curso no país, Com a retirada de direitos trabalhistas, O trabalhador hoje em dia não trabalha para viver, Mas vive para trabalhar, E agora vai trabalhar para morrer, Com essa aposentadoria aí, Aos 70 anos de idade, Como que era o nosso golpista de plantão. Perfeito, Renata Miele, Muitíssimo obrigado. Como é que as pessoas fazem contato com o FNDC? Tem um site? Tem Facebook? Tem outros meios? Conte para a gente como é que isso é feito. www.fndc.org.br Também estamos presentes nas redes sociais, E temos a nossa revista, Mídia com Democracia, Que também pode ser baixada por download, E estamos aí na luta do movimento social, Se quiser fazer um debate mais aprofundado Sobre comunicação, É só chamar a gente, Que nós estamos aí para fortalecer Essa luta que é de todos nós. Muito obrigado, Renata Miele, Que preside o Fórum Nacional Pela Democratização da Comunicação, FNDC, Que falou no vídeo da semana, Aqui nos estúdios da TV Comunitária de São Paulo. Obrigado a todos e a todas, Até o próximo vídeo. Um abraço.